Doutor da igreja, com a paz do Senhor, como sempre digo, é sempre uma alegria, um prazer estarmos na casa de Deus e aqui a minha gratidão ao Senhor por nos permitir estarmos juntos para cultuar o nome de Jesus. Também agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de, através da escala, estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus com toda a igreja do Senhor, extensivamente também o pastor Samuel, os demais diretores, o pastor Leymar e os demais que aqui estão, a nossa gratidão e confiança. Meus irmãos, quero convidar toda a igreja, o culto, esse horário é bem corrido, nós vamos abrir a palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo de número 9 da Carta aos Hebreus E o versículo de número 22 De fato, quase segundo a lei, purifica-se com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em santuário feito por homens, representação do verdadeiro, porém no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus a nosso favor. Amém? Meus irmãos, uma das doutrinas bíblicas mais maravilhosas é a doutrina da remissão dos nossos pecados. Qual crente que não se alegra em saber que os seus pecados, os nossos pecados, foram remidos, purificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus? E esta doutrina é central na palavra de Deus, é central na nossa fé, ela é primordial para a nossa vivência espiritual, porque sem essa, primeiro esse conhecimento, segundo, sem essa experiência viva na sua própria vida, até para testificar das demais doutrinas e da sua comunhão com Deus se torna quase que impossível, não é? Porque é preciso que primeiro haja uma remissão para que nós possamos ter comunhão plena e absoluta com Deus. Amém? E Deus, irmãos, Ele sempre esteve em seus planos, em seu projeto, manter essa estreita comunhão com o homem. Sempre foi o sentido, o sentimento do Pai Celestial. E para isso, Deus escolheu o seu povo Israel para depositar nele os tesouros celestiais, depositou os princípios legais, os princípios morais, depositou em Israel a sua santa palavra, as profecias, o plano da salvação, ainda que para Israel oculto. Mas estava presente nas profecias ao longo de todo o Antigo Testamento. E não somente isso, Deus também já queria antecipadamente, antes do seu plano concreto e absoluto, Deus queria antecipadamente manter uma estreita ou uma maior comunhão com os homens aqui na terra. E aí, foi quando Deus estabeleceu, através da lei e através de Moisés, a remissão, através de sacrifícios. Essa operação, esse rito, esse mandamento de Deus é considerado na Bíblia como uma primeira aliança. uma aliança estabelecida de Deus com o seu povo Israel e que já era o prenúncio, a preparação para a aliança principal, aquele projeto que já era do coração de Deus. Porque eu já ouvi alguém dizer que a igreja foi um acidente de percurso no plano de Deus. Deu errado alguma coisa e Deus tentou resolver e nasceu a igreja. Nunca foi isso. A igreja já estava na onisciência de Deus e nos planos de Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Amém? Então, em Israel e através da lei, os sacrifícios foram estabelecidos. E era, meus irmãos, uma forma de Deus manter uma certa proximidade com os homens e com o seu povo. Porém, a primeira aliança estava restrita. Primeiro, restrita à nação de Israel. Estava restrita aos judeus e à sua prática e à sua constância. Estava restrita. A segunda coisa que nós podemos ver no pacto que foi estabelecido através da nação de Israel é que ele era imperfeito. Porque o pacto era espiritual, mas os que participavam do pacto eram carnais. E havia uma incompatibilidade. Por isso, e quando a gente lê, vamos começar lendo aí, carta aos hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 2 em diante. Se pudessem, não teriam cessado de ser oferecidos os sacrifícios. Porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelo pecado. Entretanto, esses sacrifícios são uma recordação de pecados todos os anos. Nessa minha versão aqui. Então, aqueles sacrifícios, aqueles cabritos, aqueles bodes que eram sacrificados, na verdade não aperfeiçoavam o sacrificante. Era apenas um ato de recordação de pecados. Era um ato de recordação de pecados. Porque não podiam ser purificados. O versículo 4 seguinte diz assim. Porque é impossível. Vamos repetir comigo? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Era impossível. O pacto era celestial, mas os homens eram carnais. O sacrifício dos animais, ainda que por mais que fosse estabelecido um critério de perfeição, eles também não eram perfeitos. Os animais não tinham mancha, eram separados e tinha todo um ritual para ser aceito. Mas não eram perfeitos. E assim, era impossível que tirasse o pecado. Então, aquilo, e para que servia, pastor? Para que servia? O Salmo 85. Abra sua Bíblia. Salmo 85. E o versículo 2. O homem de Deus, ele diz assim. Perdoaste a iniquidade de teu povo. Aí diz, cobriste, vamos dizer comigo, cobriste todos os seus pecados. Veja que a expressão aqui é cobrir. Quando um sacrifício era feito por um judeu no templo, aquele sangue cobria. Era como um lençol. Que com o passar do próximo ano, ele ia encurtando, 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 encurtando. E quando chegava o ano seguinte, estava tudo descoberto novamente. Aí fazia outro sacrifício, cobria novamente. E assim, ia mantendo uma aproximação com Deus. Porque Deus aceitava aquele sacrifício, mas ele era apenas momentâneo. Ele era apenas parcial. Ele não aperfeiçoava. Ele não, não que a lei e que o Deus que estabeleceu a lei fosse imperfeito. É imperfeito, não. A lei era perfeita. O Deus que criou a lei era perfeito. Porém, os sacrificantes não eram. Eram carnais. Por isso, que quando Jesus aparece na margem do rio. E João Batista olha para ele. Ele dá um brado, dizendo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio mais para cobrir, mas agora para tirar, aspergir. Glória a Deus. Aleluia. Nós não mais vivemos uma recordação de pecados. Porque quando a obra de Cristo atua em nós, ela purifica de todo o pecado. Ela extermina o pecado. Mas, irmãos, aquele primeiro pacto, ele era um prenúncio. Porque Deus precisava revelar as escrituras. Porque Deus precisava revelar Cristo. Porque Deus precisava falar da graça. Isso levou tempo. Levou um período de tempo. E Deus permitiu, criou o primeiro pacto. Para que houvesse um receptáculo. Para que, como diz o próprio escritor aqui na carta aos hebreus, no capítulo 10. Para que fosse sombra das coisas futuras. A sombra vem primeiro. O sol está batendo em alguma coisa. A sombra vem primeiro. Mas, quando a sombra desaparece, é sinal de que o real chegou. Amém? Então, tudo isso do Antigo Testamento eram sombras. Que apontavam para Cristo que estava chegando. Aleluia. Através da revelação da sua palavra. Mas, mesmo assim, o pacto da lei, o pacto sacrificial do templo, ele era e foi estabelecido por Deus. Ainda que não estava cumprindo, não por conta do pacto, mas por conta dos ofertantes que eram imperfeitos. Não estava cumprindo toda a exigência do coração de Deus. Irmãos, se nós pararmos para pensar o que Deus fez de nós, o que Jesus fez conosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus não suporta olhar pecado. Deus não suporta a mínima falha. Porque Deus é santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Ele não suporta. Mas, o poder sacrificial do sangue de Jesus Cristo, aspergido sobre nós, é maravilhoso. Mas, irmãos, Deus estava satisfeito até certo ponto. Porque Ele estava tolerando para que a revelação chegasse através do povo de Israel. E Deus foi permitindo, permitindo. Iam cobrindo o pecado através dos sacrifícios. E Deus foi permitindo, foi permitindo, foi permitindo. Mas era um pacto divino. Ninguém pode negar isso. Era uma aliança celestial. E ela foi também sacramentada através do sangue. Ou de sangue. Na carta aos hebreus ainda, o capítulo 9. E o versículo de número 19. Porque quando Moisés acabou de proclamar todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo. Diz assim, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã vermelha, isopo e aspergiu, não só o próprio livro, como também todo o povo. Dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus vos ordenou. Não foi Moisés que ordenou. Foi Deus que ordenou o estabelecimento da lei, ou da aliança da lei, dos sacrifícios que aconteciam no meio do povo de Israel, para manter essa integridade de Deus no meio do povo e a revelação de Deus pudesse acontecer. Mas quando a revelação cessou, já não havia mais sentido de permanecer com aquele primeiro pacto. Chegou agora o necessário, ser necessário, a passar para o próximo nível. Passar para o próximo estágio. Para o estágio completo. Para o estágio necessário. Para o estágio que Deus tinha projetado para a humanidade. Glória a Deus. Mas tem um porém. O pacto foi feito por Deus. E o próprio escritor Hebreus diz que um testamento, um testamento sempre será válido enquanto o testador estiver vivo. E se nós observarmos isso, irmãos, Jesus não morreu só para perdoar nossos pecados. Escutem. Jesus precisava morrer para anular o pacto anterior. Porque enquanto o testador está vivo, a aliança que ele fez permanece. O testamento tem vigor. Por isso que o escritor diz aqui, no capítulo 9, versículo 15. Por esta razão, ele é mediador da nova aliança. Para os que são chamados, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. Visto que a morte ocorreu para resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. Pois um testamento só é válido no caso de morte, visto que de maneira nenhuma vigora enquanto vive o testador. Significa dizer que o texto de Hebreus 10, e versículo 9, que diz assim, cancela o primeiro e estabelece o segundo. Foi Jesus quem disse, se referindo à lei e à graça. Só poderia acontecer se quem fez o testamento anterior morresse. E sabe o que Deus disse? Olha, Senhor, só pode estabelecer a graça se o Senhor morrer. Ele disse, então, eu vou morrer. Eu vou morrer primeiro para anular o testamento anterior. E após cumprir o testamento anterior, através da morte, estabelecer o segundo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Então, queridos irmãos, o Novo Testamento também, assim como o primeiro, em que Moisés, para estabelecer o pacto com o povo, ofereceu uma oferta de sacrifício com sangue, era necessário que também o Novo, ou a Nova Aliança, também fosse estabelecido através do sangue, ou com sangue. E, neste caso, era necessário um sacrifício, era necessário um sacerdote aceito perante Deus, e era necessário que o próprio Deus recebesse o sacrifício feito pelo sacerdote. E o que nós temos na cruz é a convergência. Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote, oferta e recebedor do sacrifício. Glória seja a dado o nome do Senhor para todos sempre. O seu sacrifício, a sua morte, o seu sangue, derramado para cumprir o pacto anterior, derramado para estabelecer um novo pacto, derramado, não como o sangue dos bodes e dos carneiros, como eu falei, para cobrir pecado, mas agora, para tirar todo o pecado sobre a face da terra. Aleluia! Este sacrifício, desdobrado em três aspectos, rapidamente, após a sua morte no alto da cruz, aquele sacrifício, que, como eu falei a princípio, o primeiro pacto estava restrito à nação de Israel, estava restrito ao povo de Deus, estava restrito às ofertas do templo, às ofertas sacrificiais, dentro dos parâmetros da lei. Mas agora, essa nova aliança, uma aliança estabelecida de Deus, não com o povo, mas estabelecida de Deus com o mundo. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho de gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus, ele é primeiro, três alcances. Primeiro, um sacrifício universal. Diga comigo, um sacrifício universal. Sacrifício universal. Sacrifício feito para alcançar todos os homens. não vamos cair na falácia, na heresia, no ensino deturpado, de que Deus tem selecionado um grupinho pequeno, e que Jesus só morreu por aquele grupinho pequeno. Numa seletividade, e um processo seletivo, já de eternidade. Não, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, ela é clara, ela é absolutamente verdadeira, e não estamos aqui para discordar de ninguém, mas estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém? Então vamos ver. Em Isaías, capítulo 53, versículo 6, Jesus morreu pelos pecados do mundo, de forma universal. Diz, nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós, todos. Vamos dizer comigo? Todos. Todos. Romanos 5, 12, diz, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa mesma palavra aplicada lá, em Isaías 53, 6, todos, universalmente. 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos, veio por um homem, veio por um homem, louvado seja o nome de Jesus, para sempre. Então, o sangue de Jesus, foi derramado para remir, o pecado de todos os homens da terra. Todos os homens, sem exceção, todos, em qualquer tempo, em qualquer povo, em qualquer língua, em qualquer nação. O sangue de Jesus é suficiente, para perdoar o pecado, de toda a humanidade, ao mesmo tempo. Amém? Glória a Deus. Cristo também morreu, meus irmãos, a palavra de Deus revela que Cristo também morreu pela igreja. Se nós lermos Efésios 5,25, vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, se entregou por ela, se entregou por ela. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Cristo também morreu pela igreja. Então, Cristo também morreu pela igreja. purificando a igreja de todas as suas fraquezas e de todas as suas falhas. O sacrifício também de Jesus, em terceiro lugar, tem um alcance individual. Escutem, individual. Jesus também morreu individualmente. E se morreu individualmente, também é uma extensão do sacrifício para toda a humanidade. Porque se nós juntássemos individualmente cada pessoa, nós temos o conjunto do mundo. Então, a palavra de Deus, ela diz, em Gálatas 2,20, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora viva na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo fala individualmente. Se entregou a si mesmo por mim. Jesus morreu universalmente. Seu sangue pode ser, pode alcançar e purificar o pecado de toda a humanidade. Jesus morreu também pela igreja, porque nós ainda seguimos no altar de Deus, permanecemos no altar do Senhor e estamos debaixo do seu sangue. Amém? Glória a Deus. Ainda, Colossenses capítulo 2, versículo 13, e diz, E quando vós estaves mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Esse texto também é individual. Está se referindo ao sacrifício que Jesus fez individualmente por cada um de nós. Glória a Deus. Ele amou o mundo, Ele amou a igreja, mas Ele amou cada um de nós individualmente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ainda em Efésios 2 e 5, o texto diz, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele está falando individualmente, nos vivificou, vivificou juntamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sacrifício feito por Jesus na cruz, irmãos, Ele é perfeito. Ele alcançou toda a eternidade passada. Todo vivente no tempo presente. E alcançou toda a eternidade futura. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por isso que o texto da Palavra de Deus diz que fomos comprados por um preço muito pequeno. Não é assim que diz? É? Não. Foste comprados por um alto preço. Um alto e bom preço. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O preço que não poderia ser pago por ninguém. Louvado seja Deus. Qualquer pecado, qualquer iniquidade. O homem de Deus diz que as nossas festas podem estar vermelhas como escadas. Carlates, através do seu sangue, serão purificadas e tornarão brancas como a pura lã. Glória ao nome de Jesus. Brancos e purificados através do sangue de Jesus Cristo. Agora, nós temos ousadia para entrar no santuário. Nós temos ousadia não por nosso mérito, não por nossa capacidade. Ah, pastor, é porque eu sou tão fraco, é porque eu sou tão negligente. Não sei qualquer adjetivo que você queira citar. Mas é que o irmão não entendeu. Nós não entramos no altar de Deus pelos nossos méritos. Nós entramos pelos méritos de Cristo. Aleluia. Nós entramos pelos méritos de Cristo. A santidade de Cristo. Nós entramos na presença de Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Claro, que aquele que foi alcançado pelo Evangelho e aquele que nasceu de Deus, diz a Bíblia, o que é nascido de Deus não peca. Então, não é para justificar essa palavra que eu estou dizendo. Alguém diz assim, ah, então eu vivo no pecado e Deus me aceita a si mesmo. Não, não é isso. Vamos fazer um conjunto completo da doutrina. Quem nasceu de novo não peca. Não peca como pecador iníquo. Não peca propostalmente. Mas ainda estamos em uma natureza corpórea que será a última a ser resolvida por Deus. Nós fomos santificados no Espírito. Fomos purificados na nossa alma e fomos lavados no nosso corpo. E agora temos que manter este corpo porque ele é templo e morada do Espírito Santo. E nós temos que mantê-lo porque ele vai ser apresentado diante de Deus. Então, nós ainda vivemos nesse corpo carnal e nesse corpo humano que é de natureza pecaminosa. Mas, naquele último dia, é justamente isso que vai acontecer. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito, na verdade, está pronto. Glorifica a Deus por isso. O Espírito, na verdade, está pronto. E a carne, naquele dia, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados e subiremos, juntamente com Ele nas nuvens, a nos encontrar com o Senhor nos ares. Naquele dia, o que faltava se complementará. Não é que a obra de Cristo é incompleta em nós. Não. Mas, nós não fomos chamados e remidos pelo sangue para uma dispensação. Nós fomos chamados e remidos pelo Senhor para uma eternidade. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, Cristo é a primícia. Deus já deu a prova. Cristo é a primícia. Nós vamos ter um corpo semelhante ao dEle, semelhante ao do Senhor, que Ele pode aparecer onde quiser, transpor o que quiser. Ele pode se materializar. Ele disse, olha, toque em mim, vê se o Espírito tem carne e osso, como ovelhas que eu tenho. E Tomé ficou tremendo ali, porque Jesus foi onde ele estava, e ele tocou. E ele pegou Jesus e disse, eu tenho carne e osso. Jesus apareceu na praia e comia peixe e pão com os discípulos. E eles ficaram assim, extasiados. O que é isso? É porque eu não sou um fantasma. Eu não sou uma assombração. Eu sou Jesus, com um corpo glorificado. O corpo que os meus servos também vão receber através da obra remidora, através da obra sacrificial, que garantiu esse direito a nós. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E agora, pastor? Mas se o sacrifício foi feito para toda a humanidade, todos estão salvos. Todos. Porque Jesus derramou o sangue, pô, todos, como o Senhor falou aí. Todos os homens. Deus amou o mundo. Tem uma frase que resume muito bem a explicação para isso. Quer dizer assim, o sangue de Jesus Cristo é suficiente, vamos dizer comigo, suficiente para todo mundo. E é eficiente para os que creem. Amém? O sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas ele só é eficiente para quem? Crer. Glória a Deus. Então, que o Senhor, nesta noite, possa alcançar, se você ainda não é um crente em Jesus, saiba que um sangue foi derramado lá na cruz do Calvário. Lá na velha cidade de Jerusalém, foi derramado o sangue do unigênito Filho de Deus. Aleluia. E não como o sangue dos cabritos, dos bodes, como diz a Escritura, mas o seu precioso sangue. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo diz, sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me preparaste, não te agradaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e purificações com água pelo pecado, nem com isto te agradaste, coisa que se oferecem de acordo com a lei. Então, acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Jesus disse, lá no céu, aqui estou para fazer a tua vontade. Como um cordeiro mudo, foi levado perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Deus se agradou em moê-lo. Ele padeceu pelo nosso pecado, pelas nossas culpas. Nenhum homem, em sua sã condição, suportaria o que Jesus passou na Via Cruzes. Aquilo que ele padeceu, mas ele estava pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade. Ele não, irmãos, não morreu especificamente pelo pecado ou por sua transgressão, porque ele não tinha transgressão. Ele não tinha culpa. Aleluia. A Bíblia nos faz saber. Ele disse aos seus discípulos, eu recebi o mandamento do meu Pai. A minha vida eu dou quando quero e tomá-la quando quero. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Pode me chicotear, pode me furar, pode me espancar, pode fazer o que quiser, coloca a cruz, eu vou pagar o preço até o final, eu vou carregar o pecado do último homem que estiver sobre a face da terra, eu vou chegar em cima do Gógota. Porque ele tinha esse mandamento descrito por Deus para ele ao chegar em cima da cruz, no alto do Gógota. Irmãos, todo homem ou qualquer homem ali naquele último instante suspiraria e morreria. Mas, para que a santidade de Cristo pudesse ser evidenciada e que ali era um sacrifício substitutivo. Não, não era o pecado dele, não era a culpa dele, porque ele é o cordeiro imaculado de Deus, imaculado e incontaminado, diz o escritor, o sangue de Cristo incontaminado e imaculado. ele levantou seus olhos para o céu, porque a Bíblia diz que a morte, que o salário do pecado é a morte. O patrão diabo, o patrão satanás tem uma folha de pagamento, tem uma carteira de funcionários e eu acho naquele dia, aleluia, o patrão pecado procurou na lista o nome dele, eu quero saber onde é que está o nome dele, procurou o nome porque quem trabalha para o pecado tem que receber salário, mas procurou para cá, procurou para lá, procurou para cá, procurou para lá e não achou, não estava na lista dos funcionários do pecado, a morte não tinha poder sobre ele, oh glória a Deus, e como é que resolve, já estava tudo consumado, as profecias se cumpriram, no último instante todas as profecias se cumpriram, ele olhou para cima e disse o que? Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, oh, aleluia, se não houvesse aquele brato na narrativa do evangelho, já tinha aparecido uns doutorzinhos aí, para dizer que Jesus também tinha pecado, e que a morte tinha tragado a vida dele, mas aqui está a prova cabal, a morte queria, mas não podia, ele não tem serviço prestado na folha de satanás, nem do pecado, ele ia ficar ali o tempo todo, mas ele levantou os seus olhos e disse, pai, em tua mão eu entrego o meu espírito e expirou, o santo de Deus que derramou seu sangue para remir os nossos pecados, está aqui querido irmão, querida irmã, você que veio ouvir a palavra de Deus, ele quer purificar todos os seus pecados nesta noite, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo, repita comigo, de todo, de todo pecado, não tem sabão, não tem cerimônia, não tem catedral, não tem escadaria, não tem nada que possa apagar o teu pecado, nada, só uma única coisa, o sacrifício realizado por Jesus na cruz, e ele está aqui nesta noite te convidando, te chamando, aceita a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, reconhece que és um pecador, e reconhece através da fé na palavra de Deus, que somente o sangue de Jesus pode purificar os teus pecados nesta noite, onde está você nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus, onde está você nesta noite que quer entregar sua vida ao Senhor, que quer confessar os seus pecados diante de Deus, não diante de nós, diante do Senhor através da fé no Evangelho, na palavra de Deus, onde está você nesta noite, faz a tua decisão, não sai daqui, não volta com a mesma culpa na tua consciência, não sai daqui com o peso do pecado nos teus ombros, Jesus te convida, Jesus te chama, vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou mão-se humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém.